Há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Por quê? Porque nos anos 70 era o auge do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Focos Arte procurando emprego, passavam ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil e mais estrelas. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia.